Parisienses A Ladybug tinha prometido proteger-vos? Pois mentiu-vos Contemplem a sua derrota Eu tirei de todos os Miraculos E agora estou mais poderoso do que nunca Daqui em diante Atacar-vos sem descanso Eu sou o monarca Mais poderoso do que nunca Não estamos assim tão gastos Queres a prova? Tu nunca roubarás os Miraculos do rato no ar nem o meu Está na hora de reescrever A história Eu perdi tudo A mim não me perdeste Não somos capazes Obrigada pela ajuda Estamos sozinhos tantas vezes Somos tu e eu, lembras-te? As Coabes precisam de alimento São meus escravos Vamos recuperar os Miraculos um a um É bem perigoso Desta vez não vou vencer Eu sou mais poderoso A vitória do monarca nunca será completa Agora, as aventuras de Ladybug No Disney Channel Agora, as aventuras de Ladybug No Disney Channel No Disney Channel No Disney Channel Obrigado.